Alô, colegas! Vamos com vocês Hoje É pra participar de hoje Uh! Então, colegas, deixa o like, se inscreva no canal E Bora lá, começando a festa De novo Eu quero! A gente tem que pegar Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu peguei o livro Mas aqui, primeiramente, eu vou fazer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.